Oi gente, meu nome é Daniel e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um tema muito importante e que principalmente no mês de novembro vocês vão ver isso pelo mundo afora. Homens de todos os lugares, não todos os homens, só os fortes, vão mudar sua aparência física, vão mudar como o seu rosto é visto pra conversar sobre um tema que é muito importante. Então hoje eu quero falar com vocês sobre câncer de próstata. Câncer de próstata é algo muito comum. É o segundo câncer mais comum nos homens pelo mundo afora. A próstata, ela é na verdade uma glândula que é do tamanho de uma noz e ela cresce conforme nós vamos envelhecendo. O grande problema disso é que às vezes as células dessa glândula, elas se reproduzem muito rápido e fazem com que a próstata cresça demais, virando um tumor. E com esse tumor é de onde o câncer de próstata vem. E eu vi de perto o efeito que isso tem na vida de uma pessoa. Existem alguns sintomas que os homens têm que prestar atenção. Esses sintomas podem ser a dificuldade ou a dor na hora de urinar, vontade de urinar com frequência, especificamente de noite, o fluxo fraco ou o fluxo interrompido da urina, a dificuldade de começar a urinar ou de segurar a urina, dor ou ardência na hora de urinar, dor na hora da ejaculação, a dificuldade de ter uma ereção, sangue na urina ou no sêmen, e também uma dor frequente nos quadris e na parte alta da coxa e na lombar. Se o câncer de próstata for diagnosticado cedo, existe uma chance de 98% de sobrevivência após 5 anos com o câncer. Porém, se o diagnóstico não for feito cedo, essa chance de sobrevivência cai para 26%. Normalmente, porque a próstata cresce com o tempo, o período em que se começa a fazer o controle é a partir dos 50 anos de idade. E não precisa ficar com medo não, porque o primeiro teste é um teste de sangue para ver se existe alguma possibilidade e algum risco de ter o câncer. Os efeitos colaterais podem ser variados de caso para caso, mas uma das coisas que acontecem e que realmente tem um impacto muito grande é a disfunção erétil. Outro problema que pessoas que já tiveram esse câncer podem falar para vocês é que não é um câncer de homem, não é uma doença de homem, mas é uma doença do casal, porque ele influencia na fertilidade do homem. Porque a próstata é o que produz o sêmen que carrega o esperma do homem na ejaculação. E para chamar a atenção para esse assunto, provavelmente vocês vão ver muitos homens andando pela rua aparecendo com isso. Tadá! Então, esse bigodono aqui é a maneira que eu uso para falar sobre esse tema que é muito importante. E o mês de novembro, para mim, ele é o mês de Movember. Movember foi um projeto, digamos assim, criado na Austrália e se tornou a maior entidade de caridade relacionada à saúde do homem no mundo todo. Pessoas do mundo todo vão estar crescendo o bigode e andando na rua sendo propaganda ambulantes para falar sobre temas de saúde. Eu falei hoje só sobre o câncer de próstata, mas o Movember usa o foco também sobre o câncer dos testículos, saúde mental e suicídio entre homens. E uma das coisas que eu acho muito legal é exatamente usar algo engraçado com um bigode como esse na minha cara para conversar sobre um tema muito sério, porque faz com que o tema fique mais leve e faz com que nós, homens, possamos, de uma maneira até engraçada, tocar num assunto íntimo. Porque, convenhamos, tem partes delicadas, tem partes íntimas, tem partes constrangedoras nesse tema, mas é muito importante conversar sobre isso. Então, você que está assistindo o canal, converse com seus amigos, converse com seus pais, com seus familiares, com seu esposo. Aqui no canal, na descrição do canal, a gente vai pôr o link da minha página no Movember e vocês vão poder estar me acompanhando durante esse mês com as fotos que eu vou estar colocando dos lugares onde eu vou estar viajando, inclusive, surpresa, e vocês vão ver como o meu bigodono vai estar passeando pelo mundo afora. Então, obrigado por assistirem, lembrem, conversem sobre esse tema, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo se vocês quiserem e se vocês ainda não fizeram, cliquem ali para seguir o nosso canal. Minha vantagem é que ele vai estar longe de casa por mais da metade do mês, então não vou precisar ficar beijando. Ela não vai acordar olhando para essa beleza todo dia. Brincadeiras à parte, eu fico muito feliz que ele é parte desse projeto, desse movimento, porque é muito importante realmente a saúde dos homens. Um beijo meu também, até o próximo vídeo, tchau. Tchau.